Fala aí galera do YouTube, estamos aqui fazendo mais um vídeo aí. Infelizmente dessa vez eu não tive tempo para gravar o serviço, mas eu estou aqui no dia seguinte mostrando o que foi feito e qual é o resultado. Vamos começar falando um pouquinho de... O que eu fiz, né? Eu troquei o mangote de freio, vocês podem ver aqui, novinho, toda a malha, o cabo vindo por aqui. Ele faz uma volta aqui por trás, para poder ter curso, para quando a suspensão subir e descer. E fica, vocês podem ver que está preso aqui. Usei umas arruelinhas de alumínio novas, que elas amassam quando você prende. E veda, né? Tanto aqui no cilindro mestre, na frente, quanto atrás, né? Você pode ver a arruelinha ali, uma arruelinha de alumínio ali e atrás, né? São duas. Por que eu fiz esse serviço? O mangote de freio antigo, né? É esse aqui. Vocês podem ver a posição que ele ficava aí, né? O que que acontece? Vocês podem ver a diferença de um para o outro, né? Se eu pegar aqui a parte que tem o... Tem uma série de diferenças, né? Uma diferença importante é que esse aqui é um flexível de plástico, né? De borracha. Então, o que que acontece? Por que que foi feito esse serviço do mangote de freio, né? Em primeiro lugar, o mangote, ele tem uma vida útil, né? Isso aqui deve durar mais ou menos uns, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, não sei. Talvez mais, bem cuidado. Esse aqui deve ser o original da moto, deve estar com 15. Mas o que que acontece? Ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Quando você pisa no freio que o cilindro pressiona o fluido por dentro do mangote até o pistão e esse pistão empurra as pastilhas, o que que acontece? Com o mangote antigo, né? Um mangote convencional de borracha, né? Quando você pisa no pedal do freio, essa borracha ela expande. Então, ao invés da força que você aplicou no cilindro ser direcionada só pelo fluido para fazer o fluido trafegar pelo mangote e empurrar o pistão você está perdendo força expandindo esse mangote de borracha e aí sim, só quando ele termina de expandir para o limite do material que já ficou velho, né? Quando ele é novo ele expande menos. Mas quando ele está velho ele começa a expandir mais, né? E aí essa expansão você perde o poder de... você perde a capacidade do sistema de freio transmitir a força do pedal para o pistão. E isso é ruim, porque um freio de moto é um sistema muito simples, né? A gente tem um pedal, a alavanca, pode ser, né? No caso aqui não vamos falar do freio traseiro, né? Mas não muda nada para o dianteiro. Você tem uma alavanca, você tem um reservatório de fluido. Esse reservatório de fluido está conectado assim como a alavanca a um cilindro mestre, né? Esse cilindro mestre tem um pistão aqui dentro que puxa o fluido do reservatório e bombeia ele através do mangote até o pistão, né? Até a pinça e empurra o pistão, o que faz as pastilhas de freio aqui encostarem no disco. Então a gente vê que esse sistema tem pouquíssimos componentes. É uma alavanca para você aplicar a força, um reservatório de fluido, um cilindro mestre para bombear e o mangote que vai, a mangueira que vai transmitir esse fluido até o pistão, que no caso é a pinça, né? Vai empurrar as sapatas para o disco. Então a gente tem nesse sistema esses componentes. Aí muitas vezes, alguns colegas meus às vezes falam assim Ah, mas que o meu freio não está freando bem, vou comprar um disco maior. Ah, um disco maior vai aumentar a alavanca que as sapatas têm, né? Então ao invés de você estar fazendo uma força de frenagem aqui, você vai estar fazendo uma força de frenagem aqui, vamos dizer assim, num disco maior, você tem uma alavanca maior para parar a roda. Se a gente tivesse um freio aqui pertinho do centro, seria muito menos eficiente, né? Então o que que acontece? Mas geralmente o limite de um sistema de freio de uma moto não é o disco. Na minha opinião, o limite em primeiro lugar para qualquer sistema de frenagem numa moto é o mangote. Porque você está perdendo o poder de transferência da força que você faz do pedal para o pistão. E aí eu vou dizer o resultado desse serviço, né? O que que aconteceu quando eu troquei esse sistema aqui por esse mangote aqui, que é um mangote da RCA Motos. O pessoal de lá tem um atendimento excepcional, excelente. Mas funciona para mim, eu gosto dos produtos deles, tinha na minha moto antiga. E já comprei um conjunto, tanto do traseiro quanto do dianteiro, para instalar nessa moto. Estava guardado aí há quase um ano aí. E eu finalmente tive tempo de instalar o traseiro. E vou dizer o resultado. O resultado é o seguinte, era um freio fofo. Aquele freio fofo que você aperta, ele não fica duro. Um freio fofo, 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 muito macio. E que não freia. Você aperta, você sente aquele pedal fofo, que quanto mais você aperta, e só no finalzinho, com muita força, é que ele começa a agarrar. E você não tem uma freada eficiente. Você não sente o freio no pedal. A resposta que você tem no pedal do que você está fazendo não é imediata. Esse flexível aqui é um flexível com malha de aço interna. Que é o que o pessoal chama aí de Aero Keep. Que é uma marca desse tipo de flexível. Mas que o pessoal conhece aí por esse nome, que vira o sinônimo do que é, né? É um flexível de freio com malha de aço. Esse aqui é revestido de preto, mas eles têm um opcional lá que é transparente, né? Então você vê o revestimento de aço, é bonito. O outro modelo. Mas eu prefiro esse aqui porque é mais resistente e mais discreto também. Então, qual é a diferença? Esse flexível aqui não expande. Ele simplesmente não expande. Então, quase toda a força que você aplicar aqui, ao invés de vir em 60% da força pra cá, pra pinça, ou menos, porque você está perdendo força na expansão do mangote, aqui a eficiência é quase total. É uma eficiência muito maior. Então, você pisa no freio e você sente o freio. O freio tá aqui, esse paneio que o freio tá durinho. Aqui já tá durinho, ó. O tanto que eu aperto aqui, até aqui já tá duro. Aqui já tem uma resposta do freio. Daqui, aqui é o freio total. E essa força vai direto pro pistão, pra pinça. Pro cilindro da pinça. Então, você tem um freio que tá na tua mão. Você tem muito controle do que você tá fazendo. Claro, assim, você tem que tomar mais cuidado, que é um freio agora que você aperta e ele agarra. Inclusive, eu vou falar agora o que eu acho que é o segundo grande limitador no sistema de freio de uma moto. Porque, às vezes, eu até fico brincando. É um colega meu, um grande amigo, tinha uma Harley, e a moto dele tem um freio duplo na dianteira, né? E eu costumava falar pra ele, cara, não adianta nada essa tua moto. Tem um freio duplo na dianteira. Um freio a disco duplo, com dois discos. Se o limite de frenagem da sua moto, principalmente na dianteira, tá limitado pelo pneu, né? E aí vem o que eu vou comentar, que é o que eu acho que é o... O segundo, talvez o primeiro, fator limitador da frenagem numa moto que é o pneu. Vou explicar o porquê. Porque a área de contato do pneu com o solo é o que faz a moto parar. Então, um pneu bom, que agarra bem no solo, um pneu largo... Por isso que eu vou falar, nas motos esportivas, tudo bem. Você tem um pneu com um freio duplo na dianteira. Você tem um pneu dianteiro largo. Na traseira, então, mais largo ainda. Liso, sem biscoito. Que vai dar muita área de contato com o solo. E isso vai fazer a frenagem ser mais eficiente. Então, dessa forma... O que aconteceu quando eu troquei o mangote velho pelo novo? Essa roda não travava de jeito nenhum, nem que eu quisesse. Agora, se eu quiser, ela trava. Isso significa que o limite do meu freio tá aqui. Agora, todo o resto do sistema tá limitado por isso aqui. Então, por exemplo, eu vou trocar o disco traseiro. Vou comprar um original. Porque o meu disco, já falei isso, ele tá mais fino do que deveria aqui. Essa espessura aqui já tá gasta. E eu vou colocar um originalzinho. Assim, não da marca original, mas do mesmo tamanho, mesma dimensão. A pinça não precisa fazer modificação nenhuma. Só trocar esse mangote aqui. E vou falar o preço que o pessoal lá da RCA Motos, se eu não tô enganado, o Renato Romano lá, cobra. É super justo. E se vocês mandaram um e-mail pra trocar uma ideia com os caras, os caras esclarecem qualquer dúvida. O atendimento deles é excepcional. Sempre me trataram muito bem. Então, assim, foi um serviço simples de fazer. Não precisa desmontar o resto do sistema. Porque desde que você não aperte o pedal, você soltando aqui e soltando aqui, que é um parafuso 12, né? Soltou esse parafuso, saiu. Soltou esse parafuso aqui, saiu. Então, você simplesmente vai ter que trocar as arruelas. Você não pode reaproveitar essas arruelas, geralmente. Porque geralmente elas são vidas de material que é a massa pra poder vedar. Mas tirou o parafuso. Passou o cabo por dentro dessas guias aqui, né? Não tenta levantar essa guia, porque você vai quebrar a guia. Passou o cabo por dentro da guia. E aí foi tranquilo. Foi só botar o novo e apertar aqui. Não muito aperto. De preferência usar um torquímetro, se puder. Se não, foi um aperto leve isso aqui. Bem leve. Uma chave estreada normal. E aí veio a parte chata de fazer sozinho, né? Por acaso, eu tive ajuda aí. Meu pai apareceu aí e aí ele me ajudou. Que é a sangria. Você vai abrir essa tampinha aqui que geralmente tem nas pinças. Você vai colocar aqui uma mangueirinha. Vai botar um... Eu uso um potinho de sorvete. Botei um potinho de sorvete aqui embaixo. Uma mangueirinha no potinho de sorvete. Já deixei uma chavezinha 8 estriada, já presa aqui. Botei a mangueira por cima. Aí você vai ter que bombar aqui o pedal. Um... Vai abrir aqui em cima, né? O reservatório. Vai botar um pouquinho mais de fluido. Aí vai bombar. Um, dois, três, né? Quatro. Aperta até o final. Aí você vem com a outra mão. Solta aqui. Você vai sentir o pedal descer. Aí você aperta de novo. Só assim você solta o pedal na frente. E repete o processo até o freio ficar duro. Aí vai ficar durinho, que nem tá aqui. Aí você vai saber que já tá... E parar de sair bolha na mangueira. Aí você sabe que o freio tá sangrado e já tá pronto pra uso. E fazer com duas pessoas é muito mais fácil, né? Você pode pedir pra alguém apertar aqui e ficar segurando. Enquanto a outra pessoa só afrouxa e solta aqui. Eu já fiz só uma vez sozinho, mas é bem mais complicado. E o que eu queria passar aí pra vocês hoje é isso. É uma peça que não é cara. Não é cara. Me custou, eu acho que me custou uns duzentos e poucos reais o conjunto do dianteiro e o traseiro. Se você for comprar só um deles, né? Tem moto que tem freio traseiro a tambor. Então você pode comprar só o dianteiro e vale a pena. Vale muito a pena. Você vai gastar uns cento e trinta reais, cento e cinquenta reais. Tem que ver, dependendo da moto aí, quanto é que é o mangote. Vale muito a pena. Por que que vale a pena? Agora eu vou dizer por que que vale a pena. Se você freiar em um metro a menos do que você freiava antes, você vai evitar uma batida. Se você evitar uma batida, você vai deixar de gastar. Vai deixar de gastar com desempenho de roda, com um paralama que você quebre, com, sei lá, um farol que você bata em algum lugar, um pisca quando você cair no chão. Só o pisca já é cem reais. Um pisca desse que foi o original deve ser uns duzentos reais, cento e cinquenta reais. Não é barato, não é fácil de achar. Apesar de que eu acho que o da Intuda 125 é o mesmo. Mas eu estou dizendo assim, um espelho que você não precisa trocar porque você não caiu, porque você freou, porque você parou a tempo, porque você evitou acidentes, porque você não atropelou alguém, vale cada centavo que você pagar num mangote desse. Agora, claro, você quer ir um passo além, aí tudo bem. Você pode tentar ver um conjunto de freios com um disco maior, geralmente para a dianteira. Só que aí você tem que ver se o seu pneu vai ser o fator limitante. Porque se você trocar um mangote, freio, seu freio já está travando a roda, seu pneu é o fator limitante. Não adianta botar um freio disco maior que não vai dar o maior benefício para você. Pelo contrário, só vai travar mais rápido ainda. Você vai perder modulação. E é isso aí, galera. Então aí a gente viu o básico de como funciona o sistema de freio de uma moto. Vimos que é um serviço que vale a pena ser feito aí, sei lá, o fluido de freio é bom trocar a cada dois anos, o manual diz isso, né? Dot 4 ou o Dot 5.1. Não usem Dot 5, o Dot 5 ele absorve umidade, então não serve, mas o 5.1 ou o 4. Eu estou usando o 5.1 aqui, mas quando acabar o meu potinho talvez eu até compre o 4 porque ele é mais barato. E a única diferença do 5.1 para o 4 é porque o 5.1 com o tempo muito frio ele é mais fluido. Mas é muito frio porque eu estou falando, é tipo quase perto de zero grau, né? Então assim, mangote novo, freinagem muito mais segura, muito mais eficiente, valeu muito a pena, não é uma peça cara, não é um serviço complicado, não tive que tirar o reservatório nem nada, só tive que soltar aqui, botar um potinho, um paninho para poder não sujar nada aqui, tomar cuidado com isso, tirar os parafusos, troquei o mangote, apertei tudo de novo, foi menos de meia hora para fazer. Mesmo se você for mandar fazer no mecânico, não acredito que vai ser um serviço que vai ser cobrado muito caro. E vale cada centavo. E aí eu espero que tenha sido útil aí o vídeo, que tenha passado aí essas informações, como funciona o freio, né? E é só isso mesmo, não tem nada de mais. É um pedal, um reservatório, um cilindro mestre, uma mangueira e uma pinça com pistão. E as sapatas, só isso. E o disco. E o pneu, sendo um fator limitante aí, muito forte no freio de uma moto. Então aí é isso aí, galera. Sem querer me estender muito. E espero que vocês aproveitem aí. Agora eu finalmente consegui me livrar de muitos afazeres aí, da vida aí. Então, talvez os vídeos sejam mais frequentes. E agora eu me animei para trocar o mangote do freio dianteiro, né? Agora só vem um tempo ali, um dia aí que eu vou agendar para fazer isso. E eu decidi fazer esse serviço dos freios aos poucos. Porque eu vou comprar um reparo do cilindro para trocar. E vou comprar, e já tenho um reparo de dois O-rings que tem aqui dentro, né? Do pistão. E é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí as informações. Agradeço aí quem deixar algum comentário. E principalmente, eu vou até ver se eu faço um vídeo só sobre isso. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de tópico, se preferem um vídeo mostrando como faz o serviço, ou se vocês querem alguns vídeos teóricos aí sobre alguns assuntos aí de mecânica, eu estou pensando em fazer um mini cursinho de elétrica, mostrando da onde vem a eletricidade na moto, para onde vai, né? E como é que a gente pode fazer alguns testes com multímetro para ver o que está com problema. Então aí, se vocês tiverem alguma sugestão aí de tópico aí para algum vídeo aí, agora eu estou com mais tempo, eu agradeço aí. Eu vou ver se eu posso atender aí pedidos. Tá legal, galera? Muito obrigado aí, uma boa noite aí para todo mundo, um bom final de semana aí, e até o próximo vídeo.